E aí eu vou mostrar para vocês As pessoas faziam o seguinte, tinha uma linha do tempo E aí elas podiam montar as passagens do jeito que elas quisessem Colocar o áudio do jeito que elas quisessem Mas além de tudo, isso era o mais legal Você podia digitar o que você quisesse e os atores falavam o que você digitava As pessoas criaram uma série de continuações Davam nome para o filme, criavam os pôsteres dos filmes E isso depois, fecharam 12 salas do Cinemark Apresentaram os filmes mais votados pelas pessoas E o principal filme ganhava lá um monte de sorvete Era algum prêmio E aí Isso aí é tudo feito em flash Deixa eu até adiantar essa parte do trailer aí Para mostrar como é que funciona a interatividade desse negócio Que é bem legal Eu acho que eu vou assistir tudo Oi? Não, eu já estou com o áudio da câmera Ah, sabe o que eu estou achando? A verdade é que esse já é o vencedor Não é que eu comecei de volta para o outro Que é outro esquema Bom, passemos para o próximo exemplo legal Isso aqui é o seguinte A Volvo fez uma experiência de narrativa não linear também Essa experiência é o seguinte É uma história Que você pode acompanhar Quatro pessoas, membros de uma equipe E definir as ações de cada uma dessas pessoas E você tem que fazer um trabalho coordenado entre elas Então acompanhar durante o tempo um sujeito Depois mudar o foco da tua visão E acompanhar o outro, o que ele está fazendo Para eles fazerem um trabalho conjunto Que é salvar um pessoal que está afundando em um barco Eles usam o carro, eles usam o carro Volvo para isso Óbvio, né? E aí O legal é que você vai navegando Eles filmaram todas as possibilidades possíveis de ação Com todos os personagens Então você, de repente, assume o controle do sujeito aqui Comanda para onde ele vai Aqui, ó, estou navegando E aí o cara vai para lá Isso você pode fazer com todo mundo Enquanto ele está fazendo isso Você volta, de repente, para controlar o outro cara aqui E aí cada um tem uma tarefa que precisa ser feita Os caras estão conversando enquanto isso Cada um fala para o que precisa fazer E tem um certo tempo aí para concluir a tarefa também O negócio, se você não concluir em tanto tempo Aí você clica para parar o carro O cara desce do carro Aí você não parou no lugar certo, ele não acha Isso aqui é uma das experiências mais bacanas, assim De narrativa multilinear Que eu vi por tudo vídeo Tudo em flash Isso aí é quase um... Hã? Dá muito trabalho Isso aí é quase um joguinho Isso aí é quase fazer um videogame Quase... Com vídeo ainda, o que é pior, né? Aplicado para o... A minha ótica, olhando esse tipo de coisa É como aplicar isso para o jornalismo E aí é mais complicado ainda Porque você não pode inventar personagens Você não pode inventar uma história Você tem que achar uma história real E tentar aplicar toda a interatividade Contar uma história real de uma maneira não linear Isso aí é... Isso aí é... É complicado Mais ainda do que fazer ficção Agora, esse tipo de coisa é legal Vocês estavam falando de usar em ARG, né? Jogo de... De realidade alternativa Usar isso como um trecho De um jogo de ARG, por exemplo Ou fazer as pessoas Colaborar... Fazer um jogo desse colaborativo Quatro pessoas assumem realmente A posição de... De um grupo Que precisa desenvolver uma... Uma atividade E aí... E precisa concluir esse tipo de coisa Dentro da rede Para receber um... Isso é um passo Dentro de uma coisa muito maior Isso aqui é das coisas mais... Avançadas que eu vi Que os caras estão fazendo De narrativa na rede Outra coisa Deixa eu mostrar para vocês Como é que a gente aplicou isso Para o jornalismo Aplicar a força E começar a armar o cable Ben vai te pegar Esse foi o especial multimídia Que ganhou o prêmio Vladimir Herzog No ano passado Foi feito aí por uma equipe De umas 15, 16 pessoas E... Sobre os quilombolas Levou uns 3 meses Para ser feito É a história Na verdade Do... Da luta pela terra Que os quilombolas Tem no Brasil A novidade disso aí É que a gente fez Um vídeo interativo Então a gente aplicou Alguns conceitos De hipertexto Para o vídeo Isso já existia em teoria O pessoal chama isso De hipervídeo Durante um trecho No texto Você tem uma palavra Você clica nessa palavra Vai para um outro texto Referente para aquela palavra No caso do vídeo Você tem um trecho do vídeo Que faz alguma referência Que você quer colocar Outro vídeo ali Ou mais informação E... E aí você clica No próprio vídeo Em algum elemento na tela E... E acessa essa informação No caso aí A gente fez uma série de coisas Tanto... Tanto mostrando... O texto Então a mulher Então a mulher Por exemplo Começa a falar Sobre a CONAC E aí você Coloca uma marcação Que... Com uma... Descrição Do que ela está falando E inclusive com... Levando para... Para outros lugares Você pode fazer isso Como no hipertexto mesmo Isso fica infinito Você vai colocando Vídeo em cima de vídeo Texto em cima de texto A gente colocou aí De quilombos Ela nasce dessa necessidade De a gente poder Estar se somando Uns com os outros Em busca desse direito Que há muitos anos Foi nos negado Um ato De contestação A um direito É um ato de racismo Para mim Quando se contesta O direito de um povo É um ato de racismo Por que que esse povo Não pode ter um direito A ser espaço A pergunta de Clédis Pode ter várias respostas Demorou 100 anos Depois do fim da escravidão Para que o Brasil Reconhecesse o direito De escolombolas As suas terras Na constituição De 1988 Deixa eu chegar a parte Aqui por exemplo O cara está falando Do caso específico lá Que demorou muito tempo No congresso Para que eles conseguissem Tal Então aqui abre Uma outra reportagem Você pode acessar Todas essas reportagens Ou de maneira Multilinear Aí pelo vídeo Ou cada um deles aqui A gente conversou Com cada uma das pessoas Aí aparecem Sei lá Umas 12 pessoas No vídeo Sendo entrevistadas Falando durante Uns 30 segundos Mas aí a gente colocou Uma entrevista maior De uns 5 minutos 6 minutos Cada um explicando melhor O que estava fazendo Na verdade O documentário principal Tem uns 12 minutos Mas o conteúdo todo Se você quiser acessar Tem mais de uma hora Então Qual é a vantagem? Você não desperdiça material Você não desperdiça história nenhuma Tudo dá para ir para a rede Você coloca isso lá Vira um negócio Foi exibido na televisão De maneira linear Aquele vídeo principal Sem interatividade Mas Ele é um produto Específico Para a rede Porque Para visualizar De maneira completa Esse material Só é possível De ser visto na rede Não daria para exibir Esse tipo de coisa Na televisão Já é Diferente A gente costuma falar Que as pessoas Ainda fazem Na internet A soma das linguagens Então O cara monta um site E coloca assim Leia o texto Veja as fotografias Assista ao vídeo Ouça o áudio Então Amontou esse monte de coisa Isso aí São mídias Que já existem Sendo amontoadas Num lugar Onde pode Onde todas essas mídias Podem Podem ser amontoadas Mas a internet Permite um outro Tipo de coisa Permite uma fusão Dessas linguagens Não a soma Dessas linguagens A fusão Dessas linguagens É mais Essa tentativa Que a gente Estava fazendo Não é um vídeo Não é só um vídeo Ele é um vídeo Ele é um hiper vídeo Como vídeo Ele funciona Mas a narrativa Completa Não linear Disso aí Só funciona na rede Porque ela é Uma outra linguagem Que está sendo explorada É uma outra coisa Que a gente está tentando fazer Logo depois Que a gente publicou Esse negócio Eu descobri Que um pessoal Tinha recebido Um financiamento Milionário Para fazer Um negócio similar Que a gente Na verdade A gente fez Quase sem dinheiro E sem recurso Lá Agora isso aí Não sei se vocês já viram Na rede também Também é É o mesmo princípio É um pequeno documentário Sobre como é que as coisas De onde as coisas vêm Para onde as coisas vão Cada coisa que a gente compra O lixo produzido Feito totalmente Para a internet Isso não funciona Se for Se passar em uma televisão Até funciona Mais ou menos Mas a A narrativa completa Só funciona Se for na internet Porque ele depende Da interatividade Para funcionar Quando ela apresenta Todas essas coisas Você pode começar A clicar em cada coisa E aí você Pula Para a narrativa específica Que ela está mostrando Depois você volta Para o que ela está falando Ela vai começar A falar Sobre o vídeo Específico Disso aqui Se você Se você Se você for Para Outro Mesmo dentro Daquela narrativa Principal Você podia clicar Também aqui Em Aprenda mais E aí ele vai abrir Uma série de informações É quase uma enciclopédia Sobre tudo Sobre distribuição Trabalhadores Saúde Meio ambiente E Organizações O que você pode fazer Para onde você pode Mandar um e-mail Para onde Que tipo de coisa Pode acontecer Oi? Ah Eu falo mais perto Aqui O som está muito baixinho Está todo mundo ouvindo Então Esse É um exemplo Mais avançado Muito mais Bem realizado Também eles tinham Muito mais dinheiro Para fazer Mas Mas é uma coisa Assim De novo Batendo naquele Naquele ponto Isso é a fusão De linguagens Isso não é soma De linguagens Isso é Uma linguagem E uma narrativa Criada para a internet Não para outro Não é para televisão Não é uma amontoada De coisas Não é rádio Mas Não é veja o vídeo Assista ao vídeo Veja as fotos Leia o texto Ouça o áudio Isso aí é diferente Isso aí é Pensando na Internet Como um veículo Especial E diferenciado Que permite Principalmente A interatividade Então você Você constrói A narrativa Oferecendo Para o usuário A narrativa Que ele quiser O interessante Desse tipo De coisa É que Você acaba Criando um Conteúdo Enciclopédico Você coloca Muito mais Coisa Provavelmente Do que as pessoas Vão acessar E aí O interessante É que A parte Represente o todo Se a pessoa Assistir Aqui você tem Sei lá Uma hora e meia De documentário Mas se a pessoa Assistir Cinco minutos Disso Ela já pode Assistir Ler um pouquinho Se ela navegar Por cinco minutos Durante isso aí Boa parte Da mensagem Já passou Então É interessante Pensar Numa outra Estrutura De narrativa Onde a pessoa Pode entrar Por qualquer parte E sair Por qualquer parte E ela já tem O começo Meio e fim Da história Contada Em cada uma Das partes Isso é É quase Física quântica Deixa eu mostrar Umas outras Coisas legais Tá plugado Na tela Isso aí Este é o que Está passando lá Como assim Sou eu Relaxa Eu vou M Pode entrar Umas outras Tocic Estou Estou Umas outras É Como Como Primeiro Exigiu Umas outras Obrigado. Alô, maravilha. Então, videogame e publicidade é onde estão as narrativas interativas, multimidiáticas mais interessantes. Nesses espaços que a gente olha, acho que atualmente é onde tem para olhar o que está sendo feito de mais interessante para aplicar. No meu caso, eu sou jornalista e aí a gente tenta aplicar isso no jornalismo. E é interessante o que a Super fez nesse caso, já aplicando alguma coisa de videogame no jornalismo. Numa das oficinas que eu tinha dado em Belo Horizonte, numa universidade lá, a gente estava falando de fazer uma infografia. E aí o pessoal escolheu como assunto da infografia o caso da menina, dos pais lá, do casal Nardone. Como fazer uma infografia sobre o que aconteceu ali. E foi engraçado porque aquilo foi antes da Super Interessante ter feito isso. Mas a conclusão e o desenho que a gente fez de uma infografia interativa, não linear, multimídia, foi muito próximo do que eles acabaram fazendo aqui. A diferença entre o que eles tinham proposto lá e o que a Super Interessante fez aqui, é que a proposta lá era que fosse uma reportagem. E aqui é uma ficção. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. É o princípio de uma exploração num videogame. Como é que funciona? Eu vou falar como é que pensou-se em fazer lá, vocês vão notar várias similaridades aí. Eles tinham pensado o seguinte, monta-se um mapinha e aí tem a delegacia, tem a casa, tem a prisão, sei lá. E aí você vai na delegacia, você pode acessar o arquivo de casos passados, por exemplo. Ou você pode pegar o depoimento que cada um dos envolvidos deu à polícia. Você vai na casa depois e você acessa o trabalho da perícia, o que aconteceu, quais são as coisas, mancha de sangue não sei aonde, como é que está a grade, como ela foi cortada, o que as coisas indicam. Você vai no presídio, você entrevista também as pessoas. Você vê, na verdade, entrevista não, mas você tem as entrevistas que foram feitas, aí você tem mídia, o que saiu na imprensa. Depois você vai lá e preenche um questionário com as suas conclusões. E aí você compara com a conclusão da justiça. Isso seria um trabalho de investigação, uma reportagem investigativa, mas a apresentação dela não é um texto, não é um vídeo, não é um programa de rádio. Isso é uma reportagem feita para a internet. A superinteressante depois, deixa eu navegar nesse negócio aí, peraí. Tá funcionando esse aqui? Aqui, pode navegar. Alô, boa. Vou navegando aqui, mostrando para vocês. Enfim, eles apresentam aqui um crime e você é o investigador. Na verdade, tem o seu chefe e você é o cara que está indo trabalhar na investigação. Qual que é o lance? Você pode clicar em várias partes da imagem e descobrir coisas que aconteceram. Então, você clica lá no cadáver e aí aparece o cara lá. Na verdade, não está dando para navegar muito bem aqui, não. Vou marcar um. A tela aqui aparece diferente. Ah, boa. Não demora mais, olha, esse guia é por ali. E aí? Relaxa, dá para... Deixa eu navegar por aqui, olha. Enfim, tem vários pontos aqui, você clica na garrafa de uísque, aí aparece um trecho. Tipo, ah, o que está acontecendo aí? Você vai fazendo anotações. Tem um menu que você vai te mostrando quantas pistas você já encontrou na imagem. Você pode escolher, por exemplo, antes de encontrar todas as pistas, passar para outra fase. Aí o cara vai falar para você, você não achou tudo, você quer mesmo ir para outra fase? Isso é quase um... É quase um vídeo, é praticamente um videogame. E vai navegando, buraco de bala, vai não sei o que. Tipo, ó, cada lugar mostra o que tem no... O que tem naquela região para você investigar. E eles vão usando várias técnicas de interatividade que são de internet mesmo. Você vai montando cada uma das coisas. Ó, o DNA dentro do cigarro, tipo, o DNA é de quem? Aí o cigarro 1 é isso aqui e o DNA de cada uma das pessoas. No final, você preenche um... Você digita uma senha que eles têm lá. Que eu não vou lembrar qual é agora. Mas aí você preenche um questionário dizendo qual é a sua conclusão. E o legal disso aqui também é que tem um fórum. A senha, na verdade, você acha dentro da própria... Da própria pesquisa que você faz. A senha está dentro da mala do cara. E aí você precisa descobrir a senha da mala também. Ou, na verdade, você vem aqui no fórum e pega a senha com alguém aqui. E pronto. O que é muito mais prático. E aí... Mas isso é muito mais legal. Isso é... Isso, se fosse aplicado a... Aplicar esse tipo de coisa ao jornalismo pode ser uma coisa bem interessante. Não é muito fácil. Mas pode funcionar bastante bem, assim. Porque é... Voltando aquilo lá. Você começa a explorar a linguagem da internet para contar uma história. Você não está contando uma história de um jeito linear. É muito mais legal. As pessoas se envolvem muito mais. Pode ser que menos gente chegue até o final da história toda. Mas se interesse. Mas os que chegarem... Esses são realmente interessados. E aí esses são multiplicadores potenciais de todo o trabalho. Isso fala muito em fanfics aí. Tem alguns grupos discutindo... Os grupos de fãs de seriados, como Lost ou como Heroes. No caso do Lost, tem gente que abre grupo de discussão para tentar descobrir onde vai ser o próximo Lost. E tem gente que trabalha em agência de turismo. E aí o cara movimenta seus contatos para descobrir que tem uma grande caravana saindo dos Estados Unidos, induzindo para um deserto no Mojave. Ah, pode ser então alguém do Lost. Pode ser a equipe do Lost se movimentando. Aí tem alguém que viaja para lá, que faz parte do grupo de discussão. Aí o cara fala... Ah, é realmente. Eu fui lá e descobri tal coisa. Teve uma gravação no Brasil, perto de Manaus, que os caras acabaram descobrindo assim... Mobilizar esse tipo de gente que gasta boa parte do tempo livre para fazer investigação para um negócio que é do interesse dela. Esse tipo de gente é muito valioso. Tanto para a publicidade, quanto para o jornalismo, quanto para qualquer um que esteja pensando em contar uma história. Conseguir entrar na história que essas pessoas estão interessadas. Ou criar uma história que gere um interesse nas pessoas capazes de mobilizá-las a esse ponto. Isso é um dos desafios aí para... Porque acho que a gente tem que fazer explorando essas novas mídias aí. Que já nem são tão novas. E a exploração delas ainda é muito pequena. As pessoas continuam fazendo coisas que não são específicas para a internet. Não é ainda a fusão das linguagens. Isso aqui já é mais fusão de linguagens. Já se aproxima mais do que permite a internet. Porque já não é também um videogame. Um videogame ele trabalha também com uma interatividade de um para um. Na maior parte dos casos. Agora os videogames também migram para a rede. E aí fazem aquele tipo de coisa. Você é capaz de montar um grupo de pessoas para jogar ao mesmo tempo uma história online. E aí eles se reúnem para descobrir alguma coisa. Isso aí já vai se aproximando mais também de uma linguagem... Uma fusão de linguagens que a internet permite. Ou a TV digital também, num segundo momento. Deixa eu mostrar umas outras coisas. Bom, isso aí é uma experiência da TV Cultura. Sobre isso... A TV Cultura está fazendo uma das coisas mais legais em relação à exploração de novas linguagens. Aqui no Campus Party eu não estou acompanhando exatamente como é que está sendo feito. Eles estão fazendo... Vale a pena acompanhar isso aí. Mas o legal mesmo é o que eles estão fazendo no Roda Viva. E eu não sei se alguém já viu ou acompanha isso aí. No Roda Viva o que eles criaram? Eles colocaram lá. Montaram uma página e o mais legal de tudo é que isso foi feito praticamente sem dinheiro nenhum. Só com tecnologia gratuita que já existe disponível na rede. Para fazer a cobertura do Roda Viva, o que eles fazem? Normalmente tem a cobertura normal, três câmeras fazendo a transmissão disso para a TV aberta. Eles colocaram também mais uma... Ótimo, eles vão mostrar. Enquanto tem essa câmera fazendo essa transmissão para o canal aberto, eles colocaram também uma outra câmera de bastidores. E uma câmera que fica só em cima das mãos do Caruso enquanto ele está desenhando. Então você tem três canais simultâneos transmitindo informação. Essa câmera de bastidores, Esse é um dos diferenciais. Porque o que acontece? Eles também criaram um canal no Twitter, onde você digita Roda Viva, e você... As suas mensagens vão parar nesse site aqui deles. Então é tudo agregado dentro desse site. E ali embaixo, onde está escrito Radar Cultura, também tem um chat que eles promovem. E o chat acontece ao vivo. Então você tem um canal para discutir no chat. Você pode fazer comentários pelo Twitter. E você tem três câmeras mostrando diferentes visões do que está acontecendo. A coisa legal... E além das fotos, também tem gente lá tirando foto e colocando as fotos no Flickr o tempo todo. O grande diferencial... Qual é? De interatividade. Essa câmera de bastidor, ela é comandada também pelas pessoas que estão no Twitter e que estão no chat. Então quando as pessoas falam assim, Olha, mas filma... Deixa eu ver a parte dos fundos do estúdio. Sei lá. Deixa eu ver o cara indo no banheiro, no intervalo. Então a câmera obedece. Não vai dentro do banheiro, mas... Mas a câmera é guiada pelo pessoal que está assistindo. Isso chegou a ter, sei lá, 600 pessoas ao mesmo tempo. Participando aí num dia de cobertura do Roda Viva. O legal disso é que é o seguinte. Na TV aberta, no momento do comercial, a transmissão para. Mas na internet a transmissão continua. Aquela câmera de assista ao vivo fica transmitindo os comerciais. Mas os bastidores continuam. E aí todas as perguntas que são feitas para o entrevistado pelo Twitter, ou os comentários pelo Twitter e pelo chat, tem uma jornalista que vai até o centro do Roda Viva e faz, e leva as perguntas para o entrevistado que está no meio da roda. Então são as pessoas fazendo perguntas diretamente, ou através de um jornalista, mas assim, quase sem um canal, sem um intermediário. Elas comandam a câmera e elas comandam o jornalista que está lá para levar as perguntas até o entrevistado. Às vezes, e não raro, o programa transmitido pela internet é mais interessante do que o programa transmitido pela TV aberta. Porque as perguntas dos jornalistas na TV aberta são piores do que as perguntas feitas pelas pessoas via Twitter e via chat. E aí o programa fica muito mais interessante. Esse é um exemplo, assim, dos mais avançados que tem no mundo de interatividade participativa, das pessoas guiando mesmo a pauta e os rumos de um programa de televisão. Não é muito comum, na verdade, a televisão do Al Gore, que é a Current TV, fez uma experiência similar, mas ainda pior do que essa. Eles pegaram também, fizeram, pegaram o debate que ia ser transmitido do McCain com o Obama pela CNN, retransmitiram esse debate e pegaram todos os comentários que estavam sendo feitos no Twitter, que tinham a palavra Current, e publicavam esses comentários em cima do vídeo da transmissão do debate. Isso é interessante por um lado, porque você permite que as pessoas façam comentários e retransmite esses comentários. Mas isso não é participativo, no ponto em que as pessoas não interferem no debate, elas não fazem perguntas para os candidatos. Isso é um modelo antigo de funcionamento, de broadcast. Você tem uma pessoa lá, que é a Current TV, ou é a CNN, que manda um conteúdo só para todo mundo, mas não recebe conteúdo das pessoas. No caso da... que foi esse evento aqui, o Hacked Debate. Então, as pessoas escreviam coisas e tal, e apareciam na tela os comentários que estavam sendo feitos em tempo real no Twitter. Agora, no caso do Roda Viva, é mais legal, e isso é mais avançado. Também não é todo mundo no mundo que tem um canal de TV aberta, que pode fazer a conexão com a internet que está disposta. Então, ele estava perguntando, mas no Roda Viva o negócio é a conexão, para aguentar três vídeos ao mesmo tempo. Eles fizeram usando, no começo, tudo tecnologia livre. Então, um era transmitido pelo... E o Stream, que é um canal livre. Eles tentaram pelo Quick também, que é um que transmite até pelo celular. Mógulos, é um outro site também que permite a transmissão. É claro que se começa a ficar pesado, 600 pessoas assistindo ao mesmo tempo, começa a ficar pesado. Mas, a princípio, para fazer uma cobertura participativa em menor escala, para começar a fazer a cobertura, dá para usar todas essas coisas tranquilamente. Que foi o que eles fizeram no próprio Roda Viva. Eles começaram a fazer isso sem gastar nenhum tostão. Eles tinham, na verdade, uma câmera... Gastava, sim, a equipe mobilizada para fazer isso. E uma câmera a mais, que era plugada na internet para fazer a transmissão dos bastidores. Basicamente, era isso. Até a pessoa que está fazendo isso, que fez isso lá, que é a Lia Rangel, agora está aqui fazendo a cobertura do Campus Party também. Dá para encontrar com ela por aí. Ela está fazendo de novo aqui no Campus Party coisas desse tipo. Sem gastar quase nada de dinheiro usando as tecnologias participativas que já estão disponíveis na rede para fazer coberturas muito mais interessantes do que uma cobertura tradicional. No caso do... Ah, exatamente. Era isso que acontecia no debate. As coisas iam entrando ali embaixo. Eles criaram uma interfacezinha interessante. e o que era digitado entrava automaticamente na tela. Acho que tinha uma pessoa filtrando porque eles eram... Imagina, um debate transmitido na CNN nos Estados Unidos. Tem milhares de pessoas. Então, ia ter uma fila de espera muito grande para entrar todos os comentários ou eles iam aparecer por meio segundo. Cada um não ia dar para ler nada. Então, os caras faziam uma moderação aí. Também parece que para evitar muito palavrão. Um ou outro entrava. Os caras soltavam. Mas, assim, né? Tem um código de ética dos comentários aí, né? Que também parecem um nazista aí. Então, tem essas coisas. Mas, isso foi uma experiência interessante. Mas, eu acho ainda menos interessante do que está sendo feito na TV Cultura. E, na TV Cultura, eu não vi ainda similar no mundo de gente fazendo esse tipo de experiência. Porque é difícil você conseguir mudar os rumos de um programa da maneira participativa. Ali tem uma série de fatores que funcionam. Porque é um programa de entrevistas. Porque tem um intervalo comercial que aí a rede de cultura não se importa muito o que acontece no intervalo comercial. Porque não vai ser transmitido mesmo em rede aberta. E deixa, né? Fazer algumas experiências mais radicais também do que seriam feitas se fosse na rede aberta. Mas, acho que é um começo sensacional. Ali já é um ponto de experiência bem interessante para qualquer evento que se queira fazer e chamar chamar a participação. Tem um fator determinante também no caso do Roda Viva que é o seguinte não basta abrir um canal e esperar que as pessoas venham ah, eu estou fazendo a cobertura participativa da conversa de narrativas multimídias do Campus Part e não avisa ninguém que isso vai acontecer não mobiliza nenhum tipo de rede não vai aparecer ninguém. Vou fazer a cobertura participativa do lançamento do Sorvete X tipo, não vai aparecer ninguém se não existirem redes mobilizadas já em torno de uma marca já se não houver uma publicidade que mobilize essas pessoas no caso do Roda Viva eles avisam durante o programa olha, as pessoas estão aqui eles colocaram foi uma estratégia bem interessante eles levam três pessoas três caras que usam o Twitter com frequência e que tem lá seus milhares de seguidores já no Twitter em todo o programa do Roda Viva para fazer a cobertura de lá de dentro do estúdio então o boca a boca disso as pessoas que acompanham esses caras começam a descobrir o que está acontecendo começam a participar começam a comentar o programa assistir o programa mais inclusive isso é isso é fato a questão da participação trouxe audiência trouxe pessoas para assistirem o programa gente que não assistiria normalmente passa a assistir porque tem a capacidade de influir nos rumos do programa assim isso é isso é sensacional para uma experiência televisiva assim ou qualquer tipo de experiência eu vou mostrar também assim isso a gente está falando de coisas de vídeo narrativas em vídeo deixa ah eu vou botar o bitmaps aí mostrar mostrar o mashups agora isso aí na verdade pode ser usado para uma série de coisas tem eu vou mostrar alguns casos jornalísticos disso mas esse é o mais divertido porque ele é participativo também as pessoas criaram isso por nada assim por diversão é é um é um experimento de georreferenciamento de utilidade pública e aí os caras criaram em várias regiões tipo abriram lá um google maps e criaram você pode taguear esse tipo de coisa colocar informações dentro do mapa de maneira participativa e e pesquisar no caso aí são são casas de diversão para algum enfim mas aí os caras tem lá assim isso dá para ser esse tipo de coisa mashup também é legal assim aproveitar isso também é um negócio uma ferramenta gratuita isso também é simples de fazer bem razoavelmente simples de fazer e isso pode estar isso também tem a ver com uma cobertura participativa se você abre um espaço desse para as pessoas publicarem vídeos publicarem informações relevantes dentro do que você está querendo mostrar isso também serve como uma ferramenta que trabalha mais com fusão de linguagens do que com soma de linguagens aí você traz a participação das pessoas você traz a interatividade de uma maneira mais constante do do que deixa eu assumir ali um pouco que antes da em numa Argentina eu 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 eu